Olá, eu sou Ricardo Tuma, sou médico urologista e nós vamos falar um pouco sobre a saúde do homem. O homem, na grande maioria das vezes, é um pouco mais displicente do que as mulheres em relação à sua própria saúde. Então, essas campanhas educativas, essas orientações médicas, orientações clínicas como um todo, se fazem necessárias para que o homem busque a sua melhor qualidade de vida, busque a sua saúde, através de exames periódicos, de consultas médicas, para que ele possa gozar de uma qualidade de vida muito mais satisfatória. Hoje, nós dispomos de uma série de exames, exames complementares, que nos ajudam muito como um instrumento para o correto diagnóstico das enfermidades. Essas dosagens hormonais, avaliação do PSA, no caso específico da próstata, exames de ultrassonografia, hoje exames mais modernos, como a ressonância multiparamétrica, enfim, então são exames que hoje nos trazem um auxílio fabuloso para melhor diagnosticar as enfermidades da próstata, que o grande segredo de tudo isso é o diagnóstico precoce. Além dos exames de laboratório e de rotina, é primordial o paciente fazer um exame de toque retal. O toque retal é um exame que acrescenta muito na anamnese do paciente. Pois é um exame que você pode perceber a consistência da próstata, a sensibilidade da mesma, se existe algum nódulo ou alguma outra alteração que irá nos direcionar nos tipos de exames que o paciente eventualmente precisa. Os exames periódicos são muito necessários, não só da próstata, como um todo. Muitas vezes entendam que o exame por si só não é uma vacina, o exame por si só não vai evitar de você ter uma doença, mas o exame clínico, o exame complementar de imagem, o exame de laboratório, ele vai servir de instrumento para o médico para poder diagnosticar precocemente a doença. Entendam que a grande maioria das doenças malignas, nove em cada dez tumores malignos, você pode curar o paciente, desde que você detecte precocemente. E lembrando que não é só a próstata, o homem tem que dar uma atenção global à sua saúde. Check-ups cardiológicos também, check-ups clínicos como um todo, fazer avaliação com o próprio urologista das questões hormonais, da função sexual, do envelhecimento masculino, que isso hoje, com métodos modernos, medicamentos modernos, você consegue oferecer muito mais tranquilidade e, acima de tudo, muito mais qualidade de vida para aquele paciente, para que ele esteja no seu leito familiar de forma muito mais saudável. Acompanhe, se inscreva no canal e você vai ter sempre informações precisas com profissionais profissionais altamente capacitados que podem trazer informações seguras e eficientes para você. Então faça isso e oriente seus familiares, oriente seus amigos para que acompanhem, se inscrevam no canal e façam esse seguimento. Uma boa sorte a todos e fiquem com Deus!